Fala pessoal, sábado! Vamos para mais um vídeo, mais um corte reagindo ao canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias do dia atualizadíssimas, né? Cenário político pegando fogo, convocação do Bolsonaro a cada dia que passa, vai deixando mais a esquerda em pânico, em choque e estão, de alguma forma, com medo dessa foto que o Bolsonaro vai tirar. De alguma maneira, isso pode azedar para eles ou não também, né? Vamos ver o que vai acontecer após esse evento, se eles ainda vão insistir em querer prender o ex-presidente sem motivo. Porque se houvesse algum motivo, gente, eu acredito que ele nem estaria aqui, né? Eu acho que ele teria dado no pé e ficado por lá mesmo. Ninguém iria, eu acho, deportar ele. Mas como ele sabia que ele não devia nada, que não tinha motivos concretos, como o Barbudinho teve vários e vários motivos, não tem o porquê dele fugir. E ele pede justamente para que consiga essa fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo esse volume de apoiadores da ideia. O ex-presidente Bolsonaro confirma também que enviou, sim, dinheiro para os Estados Unidos no fim de seu mandato, mas diz que não é crime efetuar esse tipo de transferência. Acompanhe. Quinta-feira, 15 de fevereiro, a imprensa vem noticiando que, segundo a Polícia Federal, eu enviei, em dezembro de 2022, para os Estados Unidos, R$ 800 mil, à espera de um golpe. Primeiro, em vez, sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seriam os Estados Unidos, porque é um país democrata que respeita tratados. E esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda. Um abraço a todos. Alexandre Garcia, ex-presidente, dando explicações para todos, uma explicação aberta sobre essa transferência. Afinal de contas, ela não é proibida para os Estados Unidos, Garcia? Não é proibida e nem era segredo. Quando ele viajou, as pessoas aqui de Brasília comentavam. Ele transferiu o dinheiro, acho que vai ficar muito tempo lá. É um dinheiro que foi no banco oficial para um braço do banco oficial nos Estados Unidos. Tem o conhecimento da COAF, a COAF acompanha tudo isso. Não foi para um paraíso fiscal, foi para os Estados Unidos, não foi para a Suíça, nem para algum banco no Canal da Mancha ou entre Inglaterra e Irlanda, não foi. E está aí a explicação dele. Se fosse algo secreto, produto de algum ilícito, certamente ele não ia usar o Banco do Brasil, nem passar pelo COAF. retiraria o dinheiro aqui e faria uma remessa por outros meios que o pessoal da Lava Jato conheceu muito bem. De repente o dinheiro estava lá fora, dinheiro que deveria estar na Petrobras, dinheiro de empreiteira, essas coisas. Mas eu queria voltar um pouquinho ao próximo domingo, dia 25, na Paulista. Esse apelo que ele faz agora, não façam em outras cidades, porque o Brasil todo estava se mobilizando para fazer também. Ele certamente não quer que pense em que ele quer levantar o Brasil, é mais uma tentativa de golpe para evitar isso. Aliás, a presidente do PT está nos jornais de hoje, tem uma declaração dela aqui que ele vai usar, é uma tentativa de se contrapor ao devido processo legal. Tudo que Bolsonaro quer é impor o devido processo legal, ele não se contrapor. E, aliás, outro pedido que ele fez lá no início, na primeira convocação, é que não tragam faixas contra pessoas ou contra instituições. Ele queria abrir o coração dele para as pessoas. Eu queria registrar aqui meu amigo lá de Lisboa, que está cobrindo na Europa esse movimento do agro-europeu, que a grande mídia domesticada não dá, vai vir para a Avenida Paulista para mostrar para a Europa qual é a preocupação de uma parte do povo brasileiro, de um ex-presidente da República, que preocupação tem com as instituições brasileiras e com o devido processo legal. Queremos ouvi-lo também, Adalberto Piotto. Acho que o Alexandre deixou muito claro aí todo esse cuidado do presidente Bolsonaro em relação a essa manifestação. O Augustinho tinha feito menção anteriormente também, Ana. Tem, obviamente, que sim, o único exclusivo desejo dele, e ele deixa isso claro em relação à defesa do Estado Democrático de Direito. Ele não perde a oportunidade de toda vez ressaltar isso daí. Em todas as convocações, esses vídeos todos, ele repete a defesa do Estado Democrático de Direito, que era exatamente com o que estávamos acostumados, até que, de repente, as cortes superiores começaram a revisitar e a reescrever a Constituição. Aliás, a gente ouviu o ministro Marco Aurélio Mello falar isso, o ex-ministro Marco Aurélio Mello falar sobre isso, essa tentativa de reescrever a Constituição. E não se reescreve a Constituição. Quem pode reformá-la é só o Congresso Nacional. E, no caso de cláusulas pétreas, todo mundo sabe, tem que fazer uma nova Constituição. Em nenhum momento está se falando sobre isso. É só seguir a Constituição que estará nos seus 250 artigos. Mas tem uma preocupação, e acho que há uma estratégia em relação a isso, é deixar bem claro exatamente o objetivo disso. São brasileiros dizendo, não queremos nada além do Estado Democrático de Direito. Sobre a questão do banco, interessante, né? O sigilo bancário foi parar onde? Ou o sigilo das investigações da Polícia Federal? Porque em que pese o fato do próprio presidente vir a público e dizer assim, eu transferi do Banco do Brasil daqui para o Banco do Brasil nos Estados Unidos, que eles chamam o BB América, né? E, obviamente, Alexandre já fez menção a isso. Isso é uma operação permitida. E, claro, tem uma questão toda legal que cobre isso daí. Ou seja, nada é feito de forma irregular. Agora, por que alguém transferiria 800 mil reais, como ele disse, para os Estados Unidos, que congelam dinheiro de golpistas, ditadores do mundo inteiro, porque, obviamente, verificam essa questão da democracia nos países de origem? E outra, 800 mil reais para morar nos Estados Unidos, isso acho que dá mais ou menos uns 160 mil dólares. Isso não garante a vida de ninguém por muito tempo. E outra, o tal golpe, o tal golpe alegado pelo ministro e por boa parte da imprensa, não deu certo e o, abre aspas, golpista, voltou para o país que não deu certo o golpe. Quer dizer, sabe, isso é abusar da inteligência dos brasileiros, que não gostam que abusem de sua inteligência, tá? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, um recado para você, que está aí, à frente dessas mais de 79 mil telas da Justiça e Segurança Pública, culpou o Carnaval pela fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. O ministro citou o feriado como um dos fatores que permitiram a fuga de dois integrantes do Comando Vermelho. Ouça. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de Carnaval, na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinza, onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. citados pelo ministro estão a reforma estrutural que está sendo conduzida no presídio e falhas no sistema de câmeras. Ana Paula Henke, o fato é que nada justifica as fugas, muito menos o Carnaval. Pois é, esse tipo de fuga, que não deveria ser uma coisa comum, acaba se tornando uma coisa comum e depois, agora, vamos gastar, do pagador de impostos, recursos para tentar colocar esses bandidos na prisão mais uma vez. Agora, que desculpa, mas Carnaval pela fuga de presos. O ministro da Justiça culpar o Carnaval por uma fuga no presídio federal. Federal. Enquanto isso, nós ficamos discutindo o golpe do algodão doce, a ruptura institucional do 8 de janeiro, a senhorinha de Bíblia debaixo do braço, que foi presa porque entrou no prédio dos três poderes para se proteger da arruaça do vandalismo lá fora, no 8 de janeiro. Enquanto a bandidagem segue matando policiais, fugindo de presídios federais. E o pior, né, Adriana? O pior, demonizando os policiais, usando o Carnaval para demonizar os policiais, justamente aqueles que foram demonizados no Carnaval, agora vão ter que trabalhar para colocar a bandidagem de volta na cadeia. O Brasil, o Estado avesso e essa manifestação do presidente Bolsonaro no dia 25, engloba tudo isso, Adriana, tudo isso. O Brasil precisa achar o seu eixo novamente. Sim. E, Augusto, essa explicação do ministro não tranquiliza ninguém, não explica nada. Ah, ele deve estar, como se vê, está cheio de confete, serpentina, enfeitando aí o terno. Ele é o seguinte, com a saída do Flávio Dino, certamente o Ministério da Justiça vai gastar muito menos dinheiro com comida. Está certo? O Flávio Dino sai fora. Espero que o ministro Lewandowski não assalte com tanta frequência a geladeira, nem peça mais que três refeições por dia, como parece ter feito o Flávio Dino. Pegue-se e aperfeiçoa o sistema de câmeras do ministério. Ou elas são apagadas fora de hora, ou não funcionam onde deviam funcionar, como se viu aí com as fitas do 8 de janeiro. Sim, tem algum problema. E também não registra a saída de presos. Está todo mundo relaxado com o carnaval? Os presos não. Os presos não. Agora, estranhamente, não acontece esse relaxamento em relação aos presos sem julgamento, sem provas, que estiveram ou estão na Papuda e no presídio feminino. Isso não acontece lá. Mas eles vigiam inocentes e deixam os culpados aproveitar o relaxamento do carnaval. Alexandre Garcia, o que achou da explicação de Lewandowski? Câmeras de segurança falhando em um presídio de segurança máxima federal. Puxa, hein? Falhou a câmera de segurança, falhou o rigor da polícia, falhou não descobrirem que eles pegaram uma ferramenta lá de quem estava fazendo manutenção do presídio. Agora, a ironia disso é que nomearam para ser o interventor lá a mesma pessoa que foi nomeada no início do governo Bolsonaro para diretor do presídio de segurança máxima de Catanduvas, do Paraná. foi o primeiro a ser construído. Começou em 2006, inaugurado com o Fernandinho Iberamara, que hoje está em Mossoró. E agora, essa pessoa que ficou durante todo o governo Bolsonaro e saiu em abril do ano passado, agora vai para lá para cuidar da segurança daquele presídio. Mas eu queria voltar um pouquinho à Avenida Paulista só para deixar uns números para a gente pensar. Eu tenho a mania de contar a público. E eu, em geral, ponho três pessoas por metro quadrado. A Avenida Paulista tem 2.800 metros de comprimento por 55 de largura. A gente multiplica um pelo outro e temos uma área de 154 mil metros quadrados, quando três pessoas dá 462 mil pessoas. Se apertar um pouquinho, dá 500 mil pessoas. Eu falo nisso porque toda hora está aparecendo um milhão na Avenida Paulista, dois milhões na Avenida Paulista, três milhões. Se estiver passando, estiver em movimento, sim. Mas parado fica complicado, a menos que estamos somando as ruas transversais. Mas um outro número é do dinheiro brasileiro, que foi para o exterior. O Banco Central mostra que nós tiramos do Brasil mais de 10 bilhões de reais. Nós, brasileiros, aplicando em contas no exterior. E, por fim, outro numerozinho da Constituição. Então, parece que a Constituição não está assim com todo esse cartaz aqui no Brasil. Incrível. O artigo 5º, que é a cláusula Petri, no inciso 16, 16? Sim, 16. Ele diz que todos podem se reunir sem armas. Não depende de autorização de licença da autoridade. Sim, deve-se avisar a autoridade. Não tem nenhum problema, a não ser que tenha havido alguém que pediu antes o local para fazer a manifestação. Então, é segurança absoluta garantida pela Constituição, o direito de manifestação sem armas. Está lá no artigo 5º. Pois é, agora, o problema é que, durante a pandemia, muita coisa do artigo 5º foi revogada pelo Supremo ou o Supremo transferiu para os prefeitos decidirem se derrogam ou não em função da emergência sanitária. Foi terrível aquele momento que rachou a Constituição, tanto quanto aquele do julgamento de Dilma, em que racharam pela metade o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que estabelecia que o presidente condenado fica afastado de cargo público por oito anos e não foi o que aconteceu, sob a presidência de... O julgamento foi presidido por Ricardo Lewandowski, que hoje está recebendo o primeiro desafio de segurança pública com essa fuga emocional. Perfeito, Alexandre. O número que... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Já deixa aquele like se ainda não for inscrito. Se inscreva em nosso canal. Dá essa força para a gente aí, ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. De alguma maneira, né? Esse evento do ex-presidente Bolsonaro está incomodando os caras lá. E a cada vez que eu lembro que tem pessoas presas hoje é de uma tristeza imensa, né? Porque em liberdade, como eu já falei no outro vídeo, é muito difícil sobreviver. Não é fácil, é uma luta constante, é um leão por dia. Você imagina essas pessoas que estão com a sua liberdade roubada. Não digo pessoas que cometeram algum tipo de crime hediondo, né? Quem cometeu o crime? Eu não estou passando pano aqui para que terminou. crime hediondo é digno de pegar 17, 20, 30, 50. Para mim, crime hediondo, o cara não devia nem sair, né? Nem sair da prisão. Mas, como a lei aqui, ela solta o bandido e prende o inocente, é assim que funciona. Porque o maior bandidão aí, o maior corrupto foi solto lá, né? Ex-governador de São Paulo. Nem tornozeleira o cara não está. O Cabral, né? Nem de tornozeleira o cara está, gente. E aí tem pessoas que fizeram um vídeo. Ah, se fez um vídeo é porque quebrou. Mas cadê a prova de que essa pessoa quebrou, de que essa pessoa fez algum ato de vandalismo? E mais uma vez, vandalismo é vandalismo. Nunca vi ninguém pegar uma sentença tão absurda dessa por algum ato de vandalismo. Acho que futuramente vai dar ruim pra alguém isso aí. Futuramente. Essa tentativa aí é pra nunca mais sair do poder. Porque se um dia sair e entrar alguém de caráter ali no lugar dessas pessoas, se essa lei de 4 anos aí, 5, 8 anos, né? Eu não sei o que eles querem, os deputados querem aprovar. Rapaz, acho que vai ter gente que vai ser preso. Acho que vai ter gente que aí sim vai ter que fugir, né? Porque se mudar, eu acho que não vai conseguir mudar. Acho que o plano deles já estão muito bem coladinho, né? Mas se mudasse, pode ter certeza aí que em algum momento ia azedar o pudim pro lado de algumas pessoas aí que estão cometendo esse tipo de coisa aí, né? Com pessoas, trabalhadoras, pagadoras de imposto que fizeram vídeo, que tiraram a foto e estão lá presos sem saber qual motivo. Porque os vândalos fugiram, né? Quem foi lá pra quebrar tudo fugiu. tudo armado, tudo esquematizado, né? Incrível, né? É incrível porque quem cometeu quebrou e fugiu. Estava com o rosto tampado, não dava pra saber quem era. Quebrou o que tinha que quebrar, fez o que tinha que fazer e ó e deixou os bestas lá que não sabia do esquema. Deixaram eles lá pra servir de bois de piranha, né? Infelizmente.